No Mãos à Obra de hoje vou fazer um quadro. Não é um quadro que se vai destacar pelas cores, vai ser um quadro que se vai destacar pelos volumes. Portanto, eu fui ao Romelan e trouxe esta moldura. É um quadro que vai ser grande. Portanto, trouxe esta moldura com 1m por 70cm e tenho aqui um cartão. Isto é um trabalho que vai ser muito fácil. A ideia vai ser cortar este cartão em várias formas, meia toscas, não precisa de ser formas muito bem cortadas, pode ser cortada à tesoura ou com X-HAT. Eu vou usar um X-HAT. Estas formas vão ser cobertas com o papel das mãos que trouxe da Le Roi Merlin. E trouxe também cola branca, cola de contacto em spray, bicarbonato, que depois nos vai dar textura à tinta que vamos pintar por cima e a tinta, claro, que é uma tinta, neste caso, que é uma tinta branca. Temos o material todo, portanto, mãos à obra. Vamos a isto. Já tirei a parte de trás da moldura, que é o que eu vou usar como base para o quadro. E agora, com cola de contacto, vou começar a colar os cartões de forma aleatória. Agora, com o papel das mãos, vamos destacar aqui folhas e vamos pôr por cima das formas, que depois, com a cola branca, vamos pincelar por cima, de modo a que o papel agarre e fique com a forma das folhas. E aí